Música 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 Vamos tirar tudo o que é ruim de vocês E devolver Cantando em forma de canção Vai ser tudo e muito mais Essa noite e essa meia Tudo, tudo, tudo e muito Mais Mais Que a luz Nas estrelas Música 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 Seguindo bem e azul Toda vez que for assim de ar A cor do brilho É a cor do brilho dizer Que você sonhava Não faz mal Não sei o que eu consigo Só um amigo E crescimento Não sei o que eu consigo Só me dará fazer Se viajar contigo A terra no céu Seguindo bem e azul Te dou meu coração Que me agarro O ar do meu sertão Seguindo bem e azul Seguindo bem e azul Seguindo bem e azul Quis o sombra Pelo menos de mim Só me dará prazer Se viajar contigo A verá ser o sol Se eu morrer em azul De onde eu vou passar Queria dar o mundo No ar do meu sertão Ser um bem azul 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 Um美nament Um bem gan больше Um com amor É o quarto, é você! É vocês! Esse é o Paulinho, galera! Ah, vocês podem sentar? Não dá pra vocês ficarem em pé, sabe por quê? É felicidade! E se vocês quiserem vir pra frente, a gente vai curtir aberto! É só pra ficar na frente das pessoas e a gente vai ficar perto de vocês! Dá pra vir? Assim, galera! Dá pra vir pra cá? Cadê a ferra? Então eu vou pra vocês! Então eu vou pra vocês! Assim, ó! É o quarto! Viva pra cá! 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 mais pra disfarçar tudo mudadinho tudo faz lembrar você o mar caiu a ser a luz do seu lugar mas que vem no chão prata que caiu no mar se respirar se perceber respirar o ar tem você acordar sobre tudo ver o dia todo pra te ver o amor é um alegão sentindo o coração se teme sem saudade desprestade de desejos o rejeito final do ver o dia o amor é estação é inverno é verão é todo o sol é o sol que aqueça tira o Metagens que se entregaram Amar Envenecer querendo te abraçar Pedirá no vinho A canção pra te dar 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 Pedirá no vinho Pedirá no vinho A canção pra te dar Pedirá no vinho Pedirá no vinho Pedirá no vinho A canção pra te dar Pedirá no vinho 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 Vamos lá, vamos lá. Vem cá, volta até o dia, eu não consigo imaginar, entender mais um mundo sem você. Vem cá, 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 vem cá. Vem cá, 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 vem cá. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ninguém merece de sorrir Fala com o teu coração Pra que me chupar e me ver Que vai ver Ninguém merece de sorrir Quero ouvir, quero ouvir Madre me chupar de mineira Que vai ver Que tu me quer ver Há tanto tempo Que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe Não me confundi Pode crer Que eu viajei Furtado tarde O teu amor Já me regressi Todo amor É infinito Noite em dia No meu coração Trouxe um misto Nosso instante Mas que tu Mas que me deu O teu olhar Na barriga Especial a minha É o que eu fiz Coisas do passado São alegres Quando eu lembro Toda com ti As pessoas E se amou Tentando a sorridão Vencendo e desejava Doente em contra O teu corpo Eu vou lá A minha dorada Te engajaria Tanto espaço Pra você Cabe assim Meu abraço Te amou A minha dorada A minha dor Que eu deixei com você Fui chorando De saudade A minha dor A minha dor De saudade A minha dor A minha dor Tem um riso Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas Que se amaram Em cada soledão Eu sinto o desejar Encontro o meu amor Qual alegria A minha adorada Liga a gente Tanto espaço Pra você caber assim Meu abraço A minha adorada Liga a gente Tanto espaço Pra você caber assim Meu abraço Te amo Te amo Amor O meu local Terninho Irmão I can't feel I can't feel Eu sou a chique Eu sou a chique Eu sou a chique Eu sou a chique É isso, a indústria do Brasil! É isso, a indústria do Brasil É isso, a indústria do Brasil Foi assim, como vê o mar A primeira vez Que meus olhos Serviram no seu olhar Não tinha intenção De me apaixonar Plena distração E já era O medo de se gostar Quando eu devolvi Vem te dirigir O risco que me prendeu Dentro do sonho Quando eu devolvi Tudo deixou Tudo deixou Fui todo o mar De todas O mar Foi assim Como vim no mar Foi a primeira vez Que eu vim no mar Eu veia Eu vi Você abriu Eu vi Vocês Aplausos A notícia chata foi que o meu sócio, o Serginho, que está com uma bateria incrível, tinha quebrado o pé Foi mais ou menos na mesma época E nós tivemos que trabalhar sem ele Nós somos seis a quarenta anos Foi muito duro, mas a gente teve a ajuda de Deus E para bater, ele já voltou, está no sacrifício aqui, andando sentado Para vocês, pode aplaudir A bateria não dava, o cara quebrou o pé, cacete, o que você quer? O Papai do Céu mandou essa figura incrível, por acaso, ele é filho do Pegalho, meu sócio, que incrível Não por acaso, ele é meu sobrinho Eu quero que vocês recebam, abraçam e aplaudam a pessoa que Deus mandou Para fazer a gente continuar trabalhando esses dois meses Tiago Fegalho Eita, palminha ruim, hein? Bonito, solteiro, muita música E o Serginho está de volta para a batera, graças a Deus, daqui a um pouquinho Levanta essa mão Eu quero assim, ó Ah, mas que coisa fraca Bora 1951, primeiro hit vitorioso do Roupa Nova É assim, ó, você canta, vai É assim, ó, você canta, vai Por volta, vai! Para o amor, não existem fronteiras Tenha tempo quando quer Não tem hora pra chegar Não vai embora Yeah! O que já se fez Por volta, tem a força Já capaz de mudar todos outra vez Vem cá, já naquela hora Já se meia a segunda vida E fazer a vida inteira feliz Você sabe a letra? Só cantar junto com a letra, vai! Se você é capaz De soltar agora a sua voz Em lugar pra sentir a criança Quero então começar Outro som de acordo Cantar com a minha esperança Com ele? Por volta, vai! Toma! Toma! E assim! Teus integrais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Como sempre mensageiros Esperando por nós Teus desejos de uma ordem Nada e nunca, nunca não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Batei na boca Não precisa ver quem é Só senti a invasência No teu curso de ideia Um olhar me atira a cana Um beijo me faz amar Não me levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona O meu coração O meu coração pirata Toma tudo pela frente A arma adivinha O preço que cobram da gente Eu não me levanto, não me levanto, não me levanto Essa palminha tá de batalha, tá preciosa, vai Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão E jamais me desespero Daí você não me levantando, não me levantar, não me levanto, mas jorna Levo a vida como você são Dá pra você inventar? Dá pra você inventar? Você é um do entanto Segundo andar, crescendo energia O avanço do sucesso Elevando no cabeça Eu coro pro que não é o céu Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Sua bola de cantar com ele Quanta paixão não dá certo Eu não me permito chorar E reconheço do zero Sem reclamar Você tá cantando, reclamando Quanta paixão não dá certo Eu não me permito chorar E reconheço do nada Sem reclamar Tem esse aqui, ó Minha sorte me ajudou Vou aderir cada semente Quem me deu coração Eu não me permito chorar 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 Quando a paixão não dá certo Quando a paixão não dá certo Quando eu não me permito chorar Eu não me permito chorar Nada vai aderir cada E reconheço do nada Sem reclamar Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar Música Eu vou tentar, eu vou tentar Eu quero ouvir o barulho da galera aqui na frente Música 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 Música